Tem uma pessoa que já era pra tá morando com você faz tempo e ainda não foi, sabe porquê? Escuta o que eu vou te falar aqui agora. Tem alguém que tá só aí esperando isso acontecer pra ir ficar contigo, pra morar com você. Eu vou te falar aqui o porquê, meu Deus. Lemanda a vassal e que é révia sóbria. Já era pra tá fazendo parte da tua vida faz tempo. Não foi ainda e eu vou te falar o porquê. Tem uma barreira, mas a barreira vai cair por terra hoje. Hoje é 20, anota essa data. 20 de janeiro de 2024, não é um dia qualquer, dia 20 é um número profético. E vai acontecer algo de Deus na tua vida. Já coloca o teu nome aqui que eu vou orar por você. Eu vou orar pela tua casa, pela tua vida, pela tua família. Aproveita, fortalece aqui o conteúdo do profeta, clicando no coração, dando uma estrela, um mimo, um presente. Aquilo que você fizer por mim, o Senhor, ele multiplicará na tua vida. Escuta com atenção que eu só vou falar uma vez. Tem alguém que já era pra tá fazendo parte da tua vida. Tem alguém que já era pra tá do teu lado. Tem alguém que já era pra tá na tua casa, na tua vida, no teu coração. E eu vou te falar um negócio aqui. Essa pessoa, ela é completamente diferente de todas as outras que você já conheceu. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus já era pra tá habitando no teu coração. E eu quero ver se você tem coragem, porque na internet ninguém gosta de mostrar o coração e a fé de verdade. Se você é uma deus de verdade, você vai deixar nos comentários. Seja bem-vindo na minha vida, Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus só não foi ainda porque é um bloqueio da tua parte. E tem pendências que só serão resolvidas quando você liberar o teu coração e entregar a chave da tua vida pro Deus de Israel cuidar. Lemar na vassanha. Quando o El Shaddai, o grande El Shaddai, dominar a tua vida, muita coisa vai mudar. Tem frustrações passadas. Tem tristezas na tua alma. Tem pendências emocionais. Que só serão restauradas, curadas, saradas. Depois que o Espírito de Deus fazer morada. Fique em paz. Deus vai preparar alguém que cuida do teu coração? Vai. Deus vai preparar alguém que vai honrar o teu sentimento? Vai. Só que antes disso acontecer. Que é o Isevria, Salme, Rei. O Senhor está dizendo, deixa eu cuidar de tudo que preocupa o teu coração. Deixa eu restaurar. Se você aceita de verdade o Espírito de Deus na tua vida, Jesus na tua vida, você vai deixar aqui nos comentários. Seja bem-vindo na minha vida. Faz morada. Porque até o mês de março, muita coisa vai mudar. Diz o Senhor, vai mudar pra melhor. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.